O técnico Paulo César Carpegiani promoveu um jogo-treino entre os jogadores reservas com a equipe Sub-23, nesta segunda-feira, 20, no CT Manuel Pontes Tanajura. E quem levou a melhor foi a rapaziada dos aspirantes, que venceu por 2 a 0. Gols de Thiaguinho e Erol. O Vitória atuou com a seguinte formação, Elias, Lucas, Cano, Lucas Ribeiro e Brian, Aroca, Felipe Soutinho e Marcelo Melli, Valisson, Lucas Fernandes e Bruno Gomes. Já o Sub-23 atuou no primeiro tempo com, Kaique, Cedric, Bruno Bispo, Léo Xavier e Matheus Rodrigues, Léo Gomes, Alex Galo e Gemerson, Flávio, Léo Ceará e Nick Sol. O primeiro tempo foi bastante disputado, com chances para ambos os lados. Valisson ainda teve a oportunidade de abrir o marcador, mas perdeu um pênalti. No segundo tempo, Bruno Bispo foi deslocado para o profissional. William Farias, Guilherme Costa e André Lima também entraram. Rainer, que se recuperou de duas cirurgias, participou na parte final. Pelo lado do Sub-23, o time foi todo modificado. A equipe jogou com, Diego Washington, Marcelinho, Rangerson, Felipe e Osvaldo Arroio, Herbert, Farinha e Thiabinho, Kleber, Augusto, Ero e Sonny. Os atletas que atuaram por mais de 45 minutos no revés por 3 a 0 para o Palmeiras participaram de atividades regenerativas na academia. O Vitória volta ao batente na tarde desta terça-feira, 21. O próximo jogo é contra o Flamengo, quinta-feira, 23, às 19h30, no Maracanã.